E aí galera, beleza? FP aqui, estamos aqui para começar mais um dia aqui de Brawlhalla Oh que beleza! E hoje aqui estamos aqui para jogar o Kung Fuute, que é o Brawl da Semana Que é o Kung Fuute, futebol de Brawl, de lendas Mas se você já gostou desse vídeo, é claro, não se esqueça de deixar aquele seu like, beleza? E se inscrever no canal Vamos bater a meta dos... Ah, me esqueci galera, a gente bateu dos 20 inscritos Muito obrigada mesmo pela força que vocês estão me dando Agora a meta vai ser 500 inscritos E é em 500 que eu vou fazer o sorteio, beleza? Então já vai compartilhando Só assim eu estou vendo que vocês estão gostando E a gente pode fazer o nosso sorteio, beleza? Vamos que vamos Quanto que a força de vocês já quer chegar em 500 inscritos E só bora, beleza? Ah, e me segue lá no Instagram, que vai estar aí na descrição, beleza? E... Mara, sabe que aqui? E só vamos ganhar E bora que bora, né? Então aqui vamos E eu espero a gente... Ah, espero que a gente ganhe Porque... Porque eu gostei um pouco mal Então... Sei lá E galera Nesse sábado... Nesse sábado que vem Eu vou estar gravando uma live Boa, já do sorteio final Então... E só roubo, né? Subi todas as ratificações Bora que bora Nossa... Nossa... Eu não ganhei um gol, cara Eu preciso trocar Calma Isso Boa, boa 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 Aqui é que esse brawl da semana é mó massa, hein galera É tipo... É tipo de futebol, tá ligado? Deixa eu ser goleiro porque a gente tá perdendo muito gol Tô vendo o som goleiro daqueles ótimos Mas é o que dá Não dá Boa Jogia demais Meu, cadê o ca... O cara tá sem fazer nada aqui, cara Eu vou ter que liberar o jogo sozinho Ele se desconectou, né? Tá brincando Gente, eu vou tá deixando um replay aí Na hora que o cara se desconectou, beleza? Me deixou aqui sozinho Tá brincando E a gente vai ganhar Tá 4x4 E termina de 5 A gente deu Mas beleza, só foi a primeira partida Vamos aqui pra 3zinha Da primeira não foi Nossa, que ótimo Porque o cara também se desconectou, beleza? Então eu não vou tá indo com o Lucian agora Eu vou tá aí com outros personagens Tô brincando de com o Lucian assim Eu sou horrível com outros personagens Só um monte Vamos lá Bora lá Ai galera Eu não vou dar spoilers do vídeo Eu ia dar spoilers do vídeo E a gente Então eu vou te acelerar Vai ser um vídeo muito massa É tipo do vídeo Se eu levar um drama Acaba o vídeo Mas agora é diferente Não vai ser mais esse Vai ser outro É quase igualzinho Mas vamos que vamos Olha que bom Um do que inimigo é brasileiro Bora lá Como sempre eu sou goleiro Calma Nossa, que goloço Que goloço vai ser? Nossa, que defesa Nossa 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 Que defesa Que atendimento Mostra que eu me dei serviço E eu dei um golo Bonito Calma galera Vamos que vamos Ava Que raiva Vai ser mais boa Não O cara vai defender Nossa Que bala No travessão Eu dei uma de nem mar Agora Nossa É só bala agora Eu dei uma de nem mar Vai brincando Olha a saia Olha a saia Olha a saia Olha a saia Foi Mas vai deixar agora Eita Vou contra Olha a saia Galera Eita O cara não fugou Isso aí é falta de risco Tem que ser falta de risco Calma Agora eu ganho Um bala Que golaço E a gente ganhou Como sempre Eu não perco nenhuma Eu não perco nenhuma Eu não perco nenhuma Mas Peraí se eu ganhei Ah tá É porque aqui no começo Eu dizia que eu vença duas partidas Para ganhar seu bônus Beleza Eu até agora ganhei só uma Luciana Então Eu quero ir em busca Da segunda partida Agora que gola Calma Vamos ter duas festas Porque eu quero ganhar no bônus Eu quero ganhar O meu dinheirinho Basta Meu dinheirinho massa E vamos que vamos O cara tá com Pati um Donald Ele é do meu Pati um Donald Não Beleza Vamos que vamos Ah não É do meu É do meu Pati um Donald Vou Pati um Donald Vou Pati um Donald Gol Embala o Eu vou Ficar agora no Gol Beleza Pati um Donald Agora é Gol Toma Tá Eu que agora é Gol Isso Nossa Minha equipe Joga de nada Galera Vai É do meu Já Pronto Aí 2021 Já posso participar De campeonatos Olha o campeonato E minha equipe Tô se dando Um bar Bonita É do que Passou Dessa Caramba Dá um PP Aí Vamos que vamos Eu posso O cara O cara deu um Eu não entendi muito bem O cara deu um ataque pra trás Acho que foi passar pra meio dele Mas só que Aí ó Missão cumprida Boa Boa 300 Vamos para a próxima partida Que já é esse E depois eu vou estar fazendo Depois dessa partida aqui eu vou com vocês numa ranqueada Por favor Espero que eu não perca Já perdi ponto demais Esse agora é o Quando eu tô em Google Não dá pra mostrar Tipo que eu aperto muito rápido Mas eu perdi muito ponto Caso que eu quero dizer que eu sou Tô ropa de troca Mas não Eu perdi muito ponto Muito ponto Muito ponto Mesmo Quando eu não falo Tô dizendo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nossa Eu vou fazer o seguinte Quando eu Quando eu Entrar no No vídeo Eu vou mostrar pra galera Que eu subi muito de ponto Tá ligado Mas só que eu acabei descendo Então Fazer o que Agora que bora Vai Agora eu vou com o ataque Vai De virada Vai ser de virada Mentira É Não vai ser de virada Ou vai ser Agora é de quem fazer o gol Ganha O cara não Cada dia eu tô ficando mais triste Em meus vídeos Mas vamos que vamos né Para a nossa ranqueada Para as partidas de antes Olha agora Quanto de ponto que eu tô Eu desci muito Mais muito De 1265 Eu desci Para 1208 Isso daí foi eu Tentando subir Mas só que desci Vamos aqui Para uma ranqueada Bora que bora O Tó O Tó é chato galera Falando a verdade O Tó é chato Por favor Espero que eu ganhe Me dê sorte E aí Deixando seu like E compartilhando Beleza Vamos que vamos Boa galera Calma Calma Tô jogando demais Não tô indo muito Nem Tudo bem Calma 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 galera Que agora Tá ficando um pouquinho Difícil Para vocês devem estar Tipo Nossa Felipe Que fácil Mas não tá Na verdade Não está Não está tão fácil Como vocês imaginam Tipo Para alguns Que já é pro player Deve estar Tipo É muito fácil Mas pra mim Não Eu sou muito Só que eu parei De jogar Esse dia Eu queria Tentava gravar Eu vou tentar Batar na mão Matei Não matei Tome 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 Aí Eu sou um noob Tentando fazer Jogadas Jogadas Viu Ai Calma 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 galera Que tá sendo Difícil Boa Se eu ganhar Dele Com essa vida Aqui Ele é muito Na moral É Ele me arranha Vão que vão Eita Ele dançou Meu Deus Chega muito Tau Não Cadê a minha Dada Aquele Ganja Ah E Ramenta Calma aí Calma aí Calma aí Eu te vou Me morrer Na pistola Não vai não Tava brincando Tava brincando Vai Calma aí Morrei Por favor Não Fasta Me Por favor Muito obrigado Tipo Eu não queria Fazer Calma galera que a gente tá jogando demais. Espera. Espera. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. A gente não vai perder. Guarda a luta aqui. É com a força dos inscritos que nós ganharemos. Eu vou atrás. Eu falei. Eu morri, mas eu ganhei. Tem alguma lógica nisso? Também não sei. Eu morri, mas eu ganhei. Agora que mora. Vamos tentar recuperar meus pontos daqui. Vamos tentar recuperar meus pontos que eu perdi. Que vai ser um pouquinho difícil que eu vou perder e ganhar. Ganhar e perder. Que raiva. 3, 2, 1. Brawl. Bora que bora. O cara já fez arma. Os cara aqui tem combo com espadas é chato demais. que vai ganhar. Eu vou ter que pegar a espada. O cara já fez arma. A gente vai ganhar. O cara já fez arma. O cara já fez arma. O cara já fez arma. Mas como eu não sei aproveitar essa chance E ainda matei, eu jogo demais Calma Eu sempre, eu tenho que falar sempre Pelo amor de Deus Toda vez eu tenho que falar Calma Morreu, falei que ia morrer Seria tão bom que eu jogasse minha arma E pegasse minha arma, tá ligado? Quer dizer, se eu curar o cara lá É, se tivesse essa compatibilidade no jogo Eu queria jogar com a arma e ele conseguir espregar Já foi tão lindo pra mim Calma Opa Estão jogando demais Já mandou aqui o meu GG Beleza, eu tô subindo de novo Só porque eu comecei a gravar vídeo Eu tô subindo Vamos que vamos Eu vou jogar só mais uma partida Porque eu tô com medo que eu deixo Então vamos que vamos E essa tem que ser da vitória Eu falo que caras de lança é chato, velho Tipo, eu tô ligado Eu nem joguei com o cara ainda Mas só que Os caras de lança é muito chato Tem um combo horrível Na moral Calma 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 Ela pegou o lança Oh Tá vendo Galera Que eu falo Que caras de lança é chato Ai, ó Viu Esse caras de lança é chato Quem joga com o deporte Quem já jogou contra a Kenai E outras pessoas que usam lança Sabem que é chato esse personagem Sabe que os personagens que usam lança É chato Toma Ela voltou, velho Volta agora Volta agora Volta agora Volta agora Ela me desbotava Volta agora, né Agora Aqui, ó Nossa Desviei Fiz o Dible do Ronaldinho Gaúcho Esse cara Que é de helicóptero, velho Que raiva Toma Ah, não Se você é helicóptero Eu sou sniper Vai brincando Volta aí Você não vai pegar É, ele pegou Calma, galera Vai dar uma de helicóptero Vai dar uma de helicóptero De novo É sério Não Dá uma de helicóptero Vai dar Uma de helicóptero Dá uma de helicóptero Que coisa que eu ia linda Não dá, né? Por quê? Não fala, por quê? Se você não conseguir Dar uma de helicóptero Que aqui vai jogar Uma bomba, né? Não vai Entenda Se você não vai jogar Um helicóptero Um helicóptero Caraca Vai jogar um helicóptero Inteiro E puff Ganhei Foi fácil, né? Olha, olha o que é fácil Faço nada Mas, galera Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu quase morri Infelizmente Mas eu consegui ganhar Três Não foi? Foi três Acho que foi três O editor Eu coloquei na tela Que foi três Mas, galera Valeu Falou Até o vídeo Daque seis horas Tchau 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 Tchau